Em um tempo que os melhores elementos da nação morriam no fronte, os que ficaram em casa, entregue aos seus trabalhos, deveriam ter livrado a nação dessa fiolharia comunista. Pois converter o comunista é tarefa do movimento nacional socialista. Esses são trechos da obra Mein Kampf, de Hitler. Acho que eles expressam o ódio e a centralidade da luta contra os comunistas que era feita por Hitler. Então, Hitler não era comunista. O comunismo foi quem derrotou Hitler. Estudem a grande batalha de derrota de Hitler e saibam que os comunistas do mundo tiveram um grande papel na devolução, no combate ao nazismo e na construção da paz mundial.